Turma, olha só que interessante esse modelo aqui de chave de transferência. Esse modelo aqui é um modelo bem mais robusto, justamente porque suporta 125 amperes. É uma chave de dois polos, 220 volts. A gente consegue conectar duas fontes de alimentação. A fonte de alimentação 1 aqui atrás, a fonte de alimentação 2. E aqui embaixo a gente tem a saída para a nossa carga. E ela pode funcionar tanto de forma manual como de forma automática. De forma manual, vem esse equipamento aqui junto com ela. Justamente para a gente poder transferir tanto para a fonte de alimentação 1, tanto para a fonte de alimentação 2. E de forma automática, é bem simples. Basta a gente fechar aqui, que automaticamente ela já começa o seu funcionamento. E sempre priorizando a fonte de alimentação 1. Caso fale a fonte de alimentação 1, vai diretamente para a fonte de alimentação 2. Aqui embaixo a gente também consegue fazer sinalizações de funcionamento. E se você quiser um vídeo sobre esse equipamento aqui, comenta aqui embaixo, que eu vou fazer um vídeo completo mostrando essa chave de transferência aqui na prática. Beleza?